A Periquita da Vizinha A Periquita da Vizinha A Periquita da Vizinha Não pode mais voar Sofreu um atentado Do barbeiro do lugar E agora Beladinha tá sem graça E sem força pra brincar Com a minha louinha lá na praça Ai, ai, ai Que triste se nada a bichinha Tá sem força pra voar A Periquita da Vizinha Ai, ai, ai Que triste se nada a bichinha Tá sem força pra voar A Periquita da Vizinha A Periquita da Vizinha Não pode mais voar Sofreu um atentado Do barbeiro do lugar E agora Beladinha tá sem graça E sem força pra brincar Com a minha louinha lá na praça E ai, ai, ai Que triste se nada a bichinha Tá sem força pra voar A Periquita da Vizinha Ai, ai, ai Que triste se nada a bichinha Tá sem força pra voar A Periquita da Vizinha A Periquita da Vizinha Não pode mais voar Sofreu um atentado Do barbeiro do lugar E agora Beladinha tá sem graça E sem força pra brincar Com a minha rolinha lá na praça E agora Beladinha tá sem graça E sem força pra brincar Com a minha rolinha lá na praça E agora Beladinha tá sem graça E sem força pra brincar Com a minha rolinha lá na praça La-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá,-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Obrigado.